Música Olá, o que o turista da Rio Mais 20 achou do Brasil? Uma pesquisa inédita feita pela Embratur durante a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável revelou que 81% dos visitantes estrangeiros acreditam que o país já está ou estará preparado para sediar grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas A pesquisa mostra o que atrai o turista estrangeiro, mas também aponta o que desagrada Sobre esse assunto eu vou conversar no NBR Entrevista com Marcelo Pedroso, diretor de Mercados Internacionais da Embratur Tudo bem, Marcelo? Tudo bom Muito obrigada por ter vindo Obrigado a vocês pelo convite Bom, esse resultado deixou vocês surpresos, uma vez que a maioria dos entrevistados veio ao Brasil pela primeira vez? Não, a característica do evento já dá uma indicação de que esse público, de fato, na sua maioria, teria vindo pela primeira vez para conhecer o Brasil Mas o que é muito importante é destacar que, além de ser uma renovação de turistas Ou seja, a gente está trazendo por meio dos eventos pessoas que nunca tinham vindo ao Brasil Quando somado a um outro dado identificado na pesquisa Que é o de que 68% tiveram a sua expectativa superada durante a sua visita Demonstra que a estratégia de promover o Brasil por meio de grandes eventos internacionais Tem resultados efetivos e vai nos gerar um tráfego de turistas futuros muito grande E o que mais chamou a atenção nessa pesquisa feita por vocês? Alguns indicadores são muito importantes O reforço de que personalidades brasileiras com projeção internacional As nossas belezas naturais destacadas pelos visitantes E mais a hospitalidade do brasileiro foram elementos, na visão desses entrevistados Elementos de destaque na receptividade, na imagem que o Brasil gerou de positivo nesses turistas E deles, 59% da maioria, indicou que a imagem do Brasil para eles melhorou com a visita que eles fizeram no nosso país E que eles também pretendem voltar 97% disseram que pretendem voltar Então, esse dado é um dado estimulante Um dado que demonstra que o nosso país tem um potencial muito grande para não só atrair turistas Mas como também fidelizar esses turistas, fazer com que eles voltem sempre Bom, o Rio de Janeiro, com todos os problemas que tem, violência, questão das favelas, o tráfico de drogas Ainda assim, o quesito segurança foi bem avaliado pelos entrevistados Hoje a gente não pode pensar em turismo sem a questão da segurança, né? Sem a questão da segurança e da infraestrutura de uma maneira geral Mas esse dado foi um dado muito positivo porque 72% deles fizeram uma avaliação entre boa e muito boa em relação à segurança pública Então, isso demonstra que as iniciativas adotadas no sentido de ampliar a cobertura de segurança pública Tem dado resultados efetivos e tem gerado um impacto positivo na percepção que o nosso turista tem da sua segurança enquanto visita o Brasil Bom, você falou em infraestrutura, agora o trânsito foi um quesito que foi mal avaliado pelos turistas estrangeiros, né? Isso se preocupa? O trânsito apresentou até pela característica do evento Nós tínhamos as delegações de chefes de estado, elas se movimentavam na cidade por meio de comboios E haviam batedores, então isso gerou impacto no trânsito da cidade Principalmente no dia 19, que foi o dia que concentrou um grande número de chegadas de chefes de estado Mas posteriormente, nos outros dias, onde o Rio de Janeiro decretou ponto facultativo e feriado escolar A questão do trânsito diminuiu bastante e não foi um problema tão percebido Mas de qualquer maneira, é um dado importante Porque a mobilidade do turista é fundamental E nós percebemos que, essencialmente, a grande maioria dos investimentos que estão sendo feitos pelas cidades Na preparação da Copa, tem na mobilidade urbana um dos aspectos mais estratégicos Bom, outro motivo de queixo por parte dos entrevistados foi a questão do preço, né? Preço caro, né? Seja dos hotéis, né? Da alimentação O que é possível fazer para se interferir nessa questão sem mexer com o mercado? A gente lembra também que muitas delegações diminuíram o número de pessoas Por causa do preço da hospedagem Então, de que forma o governo pode atuar nesse sentido sem interferir no mercado? Bom, o nosso objetivo não é promover uma interferência Nós, já naquele momento onde houve um questionamento por uma série de delegações Por conta do preço de hospedagem O governo estabeleceu um canal de diálogo com a hotelaria No sentido de fixar um acordo que promovesse uma redução dos valores Dos preços E nós conseguimos, efetivamente, reduzir quase 50% dos valores Em média, 50% dos valores que eram praticados pela hotelaria Então, a nossa estratégia é uma estratégia no sentido de evitar que uma imagem Relacionada ao preço elevado se cristalize E no futuro nos prejudique No futuro faça com que o Brasil fique estigmatizado como um destino caro internacionalmente Então, nesse sentido, o nosso presidente, o Dr. Flávio Dino, editou uma portaria na semana passada Estabelecendo a implantação de um sistema de acompanhamento dos preços De comparação dos preços da hotelaria no Brasil e da hotelaria em destinos no exterior No sentido de que este valor, este preço médio, seja um balizador E permita que este diálogo com a hotelaria, com o setor privado De uma maneira geral no Brasil Não especificamente e unicamente no Rio de Janeiro Mas nas cidades envolvidas com a Copa E nos outros destinos também envolvidos com a promoção turística Esse diálogo se fortaleça, se amplie E nós consigamos, unindo esforços, fazer com que os preços praticados no Brasil Sejam, do ponto de vista do que é ofertado ao turista Sejam justos e reconhecidos E num patamar, num parâmetro internacional É lógico que existe uma... A lei da oferta e da procura, mas ela não é absoluta Tem que haver algum ambiente, algum fórum Onde nós consigamos discutir o tema E de alguma maneira não permitir que uma elevação acima de patamares adequados Prejudique a imagem do nosso país internacionalmente Bom, e quais são os desafios ainda que a gente precisa enfrentar? Bom, os turistas no evento também apontaram Não de forma tão negativa como apontaram o tema do trânsito Mas apontaram temas de atenção que nós temos que observar Atendimento? Que são sinalização turística A questão do idioma, que é uma barreira a ser superada Alguns temas relacionados à telefonia, à internet Dificuldades de acesso ou de uso de telefone Então são temas, lógico, que vão nessa nossa preparação Nesse nosso processo de estruturação Para a realização não apenas da Copa das Confederações Da Copa do Mundo Mas de Olimpíada, Jornada Mundial da Juventude Copa América Uma série de eventos que o Brasil vai sediar nos próximos anos Permita que nós alcancemos um estágio de estruturação Que ofereça ao nosso turista um produto mais adequado Mais confortável Que lhe permita atender todas as suas expectativas E necessidades durante a realização da viagem Dá para a gente dizer o que mais atrai o turista E o que mais espanta? Dá para dizer isso? Dá para fazer esse levantamento com base nesse estudo de receita? Eu diria para você que o que não A gente não apontaria nada que espanta o turista Nós, na pesquisa, nós fizemos uma coleta de palavras Que ele relacionava ao Brasil E a grande maioria dessas palavras Que fazem uma nuvem É um gráfico interessante que faz uma nuvem A grande maioria dessas palavras São palavras positivas relacionadas à hospitalidade À cultura do nosso povo Às características peculiares do Brasil Às belezas naturais Às sensacional Às fantástico Quero voltar Então, esse turista tem uma imagem muito positiva Em relação ao Brasil E, como eu já citei anteriormente Para 59% essa imagem melhorou ainda mais Então, eu não acho que hajam elementos que espantem o turista O que há é barreiras naturais Que nós, por meio do turismo, procuramos superar Como, por exemplo, a distância que existe entre o Brasil E os destinos internacionais E aí, por conta disso Há uma necessidade crescente de ampliação de rotas aéreas Porque nós precisamos ofertar mais acesso direto ao Brasil De mercados mais distantes Mercados com alto poder de consumo e de gasto durante a sua viagem Assim como nós também temos que ampliar a nossa conectividade regional O turismo, ele é um fenômeno que se dá em bases intra-regionais Mais de 80% do turista europeu é originário da própria Europa Então, nós precisamos ampliar a conectividade com o nosso continente Que é bastante dependente do sistema aéreo Na medida em que nós temos barreiras naturais grandes Floresta Amazônica, Cordilheira dos Andes Então, essa conectividade aérea tem que se ampliar nos próximos anos Para que nós possamos, inclusive, intra-regionalmente Alcançar patamares internacionais Hoje o nosso turista regional Ele está na faixa de 48% Ou seja, há um largo espaço ainda de crescimento Que vai permitir que o Brasil alcance as metas Ao crescer, vai permitir que o Brasil alcance as metas De chegadas de turistas internacionais Que são saltados hoje dos atuais 5,4 milhões de turistas Para os 10 milhões de turistas em 2020 Agora, para isso, é preciso que a gente tenha aeroportos estruturados No país inteiro, eles estão sendo reformados Enfim, vocês estão preocupados com esse cronograma? Vai dar tempo até os eventos dessas obras ficarem prontas? Nós temos acompanhado esse processo Lógico que não há uma interferência da Embratur Nesse processo de estruturação dos aeroportos Mas nós temos acompanhado, temos dialogado Com os vários órgãos responsáveis A Secretaria de Aviação Civil, a ANAC, a Infraero No sentido de que nós consigamos alcançar A realização desses desafios Mas nós estamos bastante Nós acreditamos plenamente na possibilidade De realizar essas intervenções Até pelos processos recentes De administração Onde o governo passou para a administração privada Três aeroportos que são aeroportos estratégicos Há investimentos crescentes em outros aeroportos No norte, no nordeste, no sul Que vão permitir que o Brasil vá ampliando Principalmente a sua malha Sob o ponto de vista interno A sua malha regional Que também é um desafio importante a ser vencido Marcelo, o que vai ser feito com o resultado dessa pesquisa? Qual vai ser o encaminhamento? Bom, nós temos levado o resultado dessa pesquisa Para os vários destinos no Brasil Que devem, a partir dos insumos que ela aponta Aprimorar a sua estratégia, o seu planejamento Incrementar ainda mais Determinados programas necessários A melhoria da infraestrutura A melhoria da qualificação das equipes de trabalho E permitir que nós consigamos ainda mais Melhorar o nosso destino turístico Para receber esse público todo Que virá para os eventos internacionais Então esse pode ser um dos legados Em consequências desses grandes eventos internacionais? Eu acho que para o turismo Há legados muito importantes Com a realização desses eventos Legados de infraestrutura Melhoria da qualidade da hotelaria Melhoria dos acessos para o meio dos aeroportos Ampliação da nossa malha internacional e doméstica Melhoria da mobilidade urbana Que o turista se utiliza largamente O turista como cidadão Um habitante, um residente nas cidades Ele vai se utilizar dessa infraestrutura de mobilidade urbana Mas é um legado muito importante Que para o alcance da meta da Embratur É fundamental Que é o legado de imagem do nosso país Nós temos a oportunidade Muito clara na nossa frente De construir De acrescentar a nossa imagem internacional Elementos muito importantes Hoje o Brasil é um país que vem Que tinha uma imagem relacionada ao samba E ao futebol E que nos últimos anos vem Sol e praia também Sol e praia também E nos últimos anos vem ampliando esse espectro Principalmente pelo crescimento da sua importância Do ponto de vista social e econômico Pelos programas que o governo tem implementado Então Marcelo, qual a estratégia para diversificar Então a nossa imagem lá fora? Então nós agora Ao término da Olimpíada de Londres O Brasil vai se colocar internacionalmente para a mídia Como o principal tema O principal assunto Então para fazer frente a esse espaço que nós teremos Nós lançamos no início da Olimpíada No dia 25 de julho Com a presença da presidente Dilma A nossa campanha Nossa nova campanha internacional Que vai explorar muito os aspectos Que nós consideramos que devem ser projetados Como legado de imagem para o Brasil A nossa cultura As experiências que o Brasil permite ao turista O nosso As nossas belezas naturais E a modernidade que o nosso país tem Tá certo Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista Obrigado a vocês E estou à disposição para outra oportunidade Mais uma vez, muito obrigada Outras informações é só entrar na página da Embratur Já para rever essa entrevista Basta acessar o endereço que aparece agora Aí na sua tela Muito obrigada pela companhia E a gente se vê no próximo programa Continue aqui na NBR A TV é do Governo Federal Tchau Música 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 Música